Para falar sobre o Galeano, a gente convidou aqui um amigo pessoal do Galeano, editor do Eduardo Galeano, nosso querido Ivan Pinheiro Machado da LPM. Ivan, bom dia. Bom dia, meu caro amigo. Se é que dá para dizer bom dia, né? Se é que dá para dizer bom dia num dia como esse, né? Você editou o Galeano, eu me lembro de você com o Galeano em Porto Alegre, e sei que você frequentava a casa dele no Uruguai, né? O que fica da obra dessa figura, esse jornalista fantástico, esse escritor maravilhoso? Ivan. Olha, eu acho que eu editei toda a obra do Galeano em português. Não tem nenhum livro dele em português que não tenha sido feito pela LPM. E eu conheci o Galeano em 1976, em Frankfurt. Estava eu e o Fernando Gaspariano lá, que era o saudoso Fernando Gaspariano, que era o bom editor da Paz e Terra, que editava, na época, o Vez Abertas da América Latina, e era um dos maiores best-sellers da história da América. Tanto é que até hoje ele vende mil exemplares por mês. Depois de, olha, sei lá, 40 anos quase, do lançamento do Vez Abertas, que a LPM passou de tal Vez Abertas uns 7, 8 anos atrás, depois que a Paz e Terra mudou, desvulga e tal. Vocês têm um pocket, né? Não, a gente tem duas edições, tem um pocket e tem edição convencional. Então, nesse tempo todo, eu mantive contato com o Galeano. E antes de ser um cara importantíssimo que ele foi, um escritor que, como ninguém sobre retratar as mazelas, o lirismo, o fantástico e a alma da América Latina, eu acho que poucos escritores souberam retratar isso com tanta generosidade e com um viés, assim, tão generoso mesmo em relação à sofrida história da América Latina. Porque a gente tem muita literatura, o Gabriel Garcia Marques, o Mário Vargas Doça, o Cortázar, etc. A gente tem todo esse universo onírico, essa coisa da América Latina, essa literatura que teve, assim, o seu grande momento na década de 70 e 80, que deu até dois prêmios nobres, um para o Vaigas Doça, o outro para o Gabriel Garcia Marques. Mas o Galeano não era bem isso. Quer dizer, o Galeano, ele era menos um escritor de ficção e mais um narrador da saga latino-americana e do ambiente da América Latina. É por isso que ele é tão importante, porque nos livros do Galeano a gente consegue entender um pouco tudo o que aconteceu na América Latina e consegue, de bom e de ruim, né? Aquilo que foi as mazelas da América Latina e o grande universo que era o que o Caetano, o Galeano, buscava muito, né? Que é essa coisa, assim, mágica, essa coisa, assim, muito generosa, esse profundo conhecimento que ele tinha dos povos da América Latina, da América Central, do México, ele viveu na Argentina. E também, obviamente, ele foi toda a vida um homem de esquerda, foi um homem sempre ao lado dos oprimidos e tal, e foi muito perseguido por isso, né? Viveu muito tempo no exílio. Enfim, eu estou, assim, faz pouco tempo que eu soube da morte dele, eu estive com ele ainda no ano passado, quando nós fizemos, assim, um grande lançamento daquele livro O Filho dos Dias, que é o último livro dele, e uma memorável noite de autógrafo do Rio de Janeiro, e que, inclusive, eu tive que fazer uma negociação com a reitoria da PUC, porque a PUC tinha designado um lugar para 150 pessoas e tinham 3 mil pessoas esperando. Nossa Senhora! Então, foi uma negociação terrível, assim, porque eu ficava monitorando o Galeano por telefone, para ele não chegar, porque ainda tinha os ecos dos black blocs, sabe? Aí, de repente, começou a se formar grupos, dizendo que se não entrasse todo mundo, que dá um quebra-quebra, e eu tive que falar com o reitor da universidade, e eu disse para o cara, eu digo, olha, eu não vou deixar o Galeano descer aqui, porque isso aqui é um homem de 74 anos, doente, ele não tem condições de entrar no reino de um almoço não dessa, então, a responsabilidade é sua, a partir do momento em que ele botou o pé aqui na reitoria. Aí o cara meio que se apavorou e liberou o ginásio da puta. E aí quase o otário, 3 mil? Não, 3 mil pessoas. Bom, Ivan, me dá dois momentos, tá? Esse momento da descoberta lá, fora ainda, porque eu estava na Europa nesse caso, das veias abertas da América Latina, eu até fiz referência, esse foi o livro que o meu pai me deu, quando ele achou que eu tinha idade suficiente para ler, que era ali para os 15, 16 anos, se eu devo ter lido ali por 1980, 81. E é um livro que fez a cabeça daquela geração toda. Aquele momento era um momento de ditaduras na América. O que estava acontecendo ali? Como é que foi editar esse livro? Como é que repercutiu esse livro, desse ponto de vista, porque ali estava todo mundo vivendo censurado, né? Não, o veias abertas, ele é um livro emblemático, que tem toda a razão. Ele é o livro. Ele é o livro emblemático da época de sombras da América Latina, quando toda a América Latina estava debaixo de ditaduras. Sim, não tem nenhum país que não estivesse debaixo de ditaduras. Naquela época, foi o veias abertas. Então, o papel de veias abertas foi exatamente contar a história da América Latina. Quer dizer, não é um livro que denuncia... Não, não. Mas era complicado tocar no assunto também, né? Isso, né? Ele é muito mais do que... Ele conta a história lá desde as descobertas. Desde o tempo em que a América Latina foi oprimida pelos portugueses. Colonial. A destruição do México, a destruição do Peru. Toda aquela parte do genocídio, Do genocídio que foi feito em cima dos índios latino-americanos, né? Então, esse é o papel da América Latina. A América Latina, ela é um livro de autoconhecimento que funcionou naquela época, assim, como uma espécie, assim, de base para que se formasse todo um processo desse autoconhecimento e, com isso, reagir à opressão que havia em toda a América Latina. Inclusive, até a propósito, pela morte do Galeano, eu ouço... Eu vi ontem, por exemplo, aqui em Porto Alegre, essas passeatas e tal contra a Dilma, e vi, assim, esses abjetos grupos pedindo a volta da ditadura militar. Quer dizer, isso é a coisa mais abjeta e antipatriótica que alguém pode fazer é pedir a volta da ditadura militar. E eu recomendo a esses aventureiros que não entendem nada de democracia, nem de humanismo, que vão ler a vez aberta da América Latina para ver o que é o sofrimento que foi impingido a dezenas de países aqui na América Latina por ditaduras militares. É. E uma outra... Bom, eu quero dizer que assim embaixo, tá? Só uma outra... Só sei que eu tenho que acelerar um pouquinho aqui. Uma outra questão é que tu é um apaixonado e ele era um mega apaixonado também. Futebol estava presente e escrevia brilhantemente sobre futebol. Bom, aí tem uma curiosidade, né? Um homem que teve uma obra vasta, como o Galeano, um dos livros predimentos dele era o Futebol, o Sol e a Sombra. Ah, mas é brilhante, né? É um livro sensacional. Então ele era um cara que recolhia essas histórias, assim, com amor. Ele tinha um livrinho que até ele me deu um. Era um bloquinho sem mentira nenhuma, o Felipe. Que devia ter três por quatro centímetros. Capadura, assim. Que ele anotava tudo que contavam pra ele. Ele tinha sempre no bolso da calça, assim. Era um negocinho bem pequenininho. Sim. Era três por quatro no máximo, se não fosse um pouco menor. Histórias de futebol. Histórias de futebol. Exatamente. Coisas que... Não, de tudo. Ah, de tudo. Contava uma história pra ele. Então, por exemplo, quando alguém contava uma história de um jogo memorável e tal, ele ia lá e anotava e tal, e tal, e tal, e tal, porque ele sempre tinha um projeto de escrever alguma coisa no futuro, e tal. Bacana. Eu tava lendo aqui, eu tava dizendo aqui, o livro que mais me marcou, obviamente, porque foi o primeiro que eu li dele, Ver as Abertas, o Futebol, eu acho maravilhoso, mas tem um livro que eu vou, eu não sei se dá pra dizer despretensioso, mas vamos lá, o livro dos Abraços é um livro daqueles que a gente... Maravilhoso. É maravilhoso, é uma leitura fácil, coloquial. O livro, depois do Ver as Abertas da América Latina, é o livro dele que mais vende. É? É um livro lírico, né? É, exatamente. É um livro maravilhoso. Exatamente. É poético, né? Porque o Garniano, ele era um poeta que fazia poesia em prosa, digamos assim, né? Perfeito. Ele era muito... Ele tinha um jeito, assim, muito terno de falar com as pessoas, de tratar os amigos, assim, sabe? Era uma coisa, assim, muito... Era o chamado... Era um cara muito legal, eu posso dizer, respeitado. Bom, Ivan, só uma outra questão, assim, como tu é frequentador, ha sido, né? Morreu também o Ginter Graz, hoje, autor de O Tambor, é a obra mais conhecida dele, né? É um dia triste pra literatura hoje, hein? Tá, 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 tá. Alguma palavra sobre o Ginter Graz, aí te reconhecer pessoalmente? Ah, o Ginter Graz, ele era um cara admirável, né? Ele era um grande personagem, né? Eu tive... Eu vi várias vezes dele em palestras, porque ele sempre frequentou a Feira de Frankfurt, ou há trinta e tantos anos, né? E lá na Feira de Frankfurt tem um negócio que chama-se Sofá, que eles chamam lá, que é um grande espaço, assim, informal, onde tem um estrado e um sofá, e ficam duas televisões, duas câmeras de TV, filmando aquilo e que passa em telão, porque tem muita gente ali. E eu vi ele duas vezes nesse sofá, com tradução simultânea, em inglês, que entende? E a gente... E ele era um cara, assim, adorado pelas pessoas, sabe? Ele era... Ele era... O Ginter Graz, ele estabeleceu, por exemplo, dentro da moderna literatura alemã, ele foi um cara, assim, que... Eu acho que ele foi prêmio Nobel. Foi, foi. Ele foi Nobel. Ele foi. Foi em 1999. O tambor. É um cara importantíssimo, né? Pô, é um dia de luto profundo, né? São dois escritores que tiveram a sua profunda identidade com o seu... Com o seu momento, né? De vida. E que entenderam a função do escritor, né? Que se sobressairam muito além do que é a literatura. Se sobressairam com os dragões, como... Enfim. Realmente é complicado, né? Perfeito. Ivan, quero te agradecer muito por nos atender, né? Claro. E a gente tinha procurado a palavra de alguém próximo do Galeano, e eu sei da tua proximidade com ele, não só como editor, mas como amigo, né? Vocês estiveram muitas vezes juntos, e a gente queria exatamente dar uma ideia melhor a respeito da importância do Galeano, esse escritor uruguaio que faleceu hoje, infelizmente, aos 74 anos de idade. Obrigado aí, um excelente dia de trabalho pra ti, querido. Tá bom, obrigado, Felipe. Obrigado. 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 Obrigado.